Isso aí é o gameplay da Pandora, The Lost Canvas e nesse vídeo gostaria de apresentar pra vocês um pouquinho da sua gameplay e das suas traduções Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal do Ney e bora lá Então o Kax ele já fez aqui a sua live, tá? Então eu vou deixar a live do Kax aí no comentário fixado pra quem quiser ver Vamos fazer um react aqui contra o vídeo, né? Do Kax Então ele recebeu aqui a sua Pandora Vamos ver aqui a animação dela Sem animação por enquanto, né? De invocação de fragmento Vamos agora conferir os status dela Aqui, ó, vamos mostrar aqui as... selecionando ela, né? Se ela tem alguma animação Por enquanto ela não tem animação Só tem uns ângulos da câmera já Mas ela ainda não está com a movimentação Mas pelos raios Igual o vídeo que eu postei, acho que foi ontem, anteontem, né? Da apresentação dela Aquela lá que ela solta o raio Bate o tridente no chão Não é tridente, não é o quê? É tridente sim, né? O que ela está utilizando Mas eles não incluíram ainda no jogo Talvez porque vai haver alterações Cara, o visual dela está muito bonito Comparado às outras duas Pandora Ela que está mais estilosa, né? Mesmo eu não querendo, né? Mais uma skin de Pandora e tal Mas enfim E a gameplay dela também está muito peculiar Podemos dizer assim Agora ele vai passar ela para Lá ver o máximo Então, esses aqui são os status dela Ela não tem Ela tem um ataque cósmico S Isso é muito importante Porque ela vai curar Conforme o seu ataque cósmico E vai criar shield Conforme o seu ataque cósmico Então, sim A gente vai ter que colocar Muito ataque cósmico nela, tá? Velocidade A, 303 Velocidade razoável E a defesa física Um Czinho aí Para arrebentar um pouquinho ela Outro detalhe dela Que ela ganha 30 de velocidade a mais No oitavo sentido Então ela vai para 303 Se eu não me engano, né? É 333 Vai ser a velocidade base dela Vai ter um defeito aqui dela Mas eu vou falar depois de um defeito dela Que ela vai apresentar agora as skills Referente às skills Essa aqui é a que o Dan postou, tá? Se vocês quiserem tirar um print Está sendo compartilhada aí Porém, eu vou utilizar a minha, tá? Não sei se está igual Mas eu traduzi em game, tá? Fiquei um pouquinho confuso na tradução Mas é isso Então, bora lá Então, o ataque básico dela Ela vai causar 150% de ataque cósmico Mais 10% para cada serpente que ela tiver Então, ela tem um potencial de dano aí Ainda não sabemos o tanto Mas ela vai criando esses seres de serpentes Toda vez que um aliado inimigo agir Ela vai criando aí essas serpentes Então, cara Ela pode causar um dano deveras interessante Mas isso a gente só vai saber Possivelmente nos duelos galácticos, né? Duelo sagrado Vai ficar um pouquinho difícil Cobrir qual que vai ser o potencial de dano dela E, obviamente, irá para a rodada 3, 4, 5, né? Que talvez o ataque básico dela Possa ser perigoso Mas Vamos ver Vamos ver Porque talvez Você nem usa o ataque básico dela Então, aqui, ó Começa com 120% Nemitir que 150 E aqui é o multiplicador de Serpente, né? 2, 3, 4, 5, 5 Essa habilidade aqui Ela acredito que dá para deixar no level 5 Não É Talvez essa aqui dá para escapar, melhor dizendo Mas Talvez Vamos ver, né? O potencial de dano dela Mas se a galera não usar o ataque básico Vai ser ótimo, né? Mais uma skill aí Para nós Esquiparmos Indo aqui para sua segunda skill Pandora consome A serpente Para invocar um aliado Eliminado Receberá PV Igual a 700% Do ataque cósmico de Pandora E ele vai atacar imediatamente É No caso Isso daqui, ó É Vocês vão ver na gameplay Vai ter vezes que sim Vai ter vezes que não Vai depender de uma circunstância aí Os aliados No caso Receberam efeitos de veneno sublime Esse efeito Não 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 está aqui Com fala Não tem um texto Do que é esse veneno sublime E tem o tempo de recarga De uma rodada Mas Também não tem tempo de recarga aqui não Então Isso aí Vamos ter que avaliar Se é bug Do servidor de teste Mas eu acho que deveria ter tempo de recarga Está bem OP Sem tempo de recarga também Porque ela vai ficar Revivendo aliado toda rodada Então tipo assim Ela não ataca São os aliados que atacam Saca? Então é isso Essa aqui é uma skill E óbvio Não precisa ter Talvez um level máximo Não sei ao certo ainda Mas aqui ó Consome 10 Parece que um level 4 Já vai ficar legal Só vai diminuir mesmo O PV do aliado revivido De 700 para 600 O consumo de serpentes Aqui que é 10 Está ainda igual Então isso aqui é Da hora Beleza? Então já mostra aqui Cara Cada habilidade que não precisa Level 5 Que é OP Então vamos para a sua terceira skill Nausícolis Da skill dela Já está até pronto Como vocês podem ver também A terceira skill dela é o que? No início de cada rodada Pandora recebe 50% Mais 5% Um escudo para cada serpente Até o final da rodada Ela Depois dela Ela renova esse escudo Por rodada Tornando ela Uma personagem Muito mais tanker Outro detalhe dela aqui também Que no início de cada rodada Se Pandora tiver 10 serpentes Ou mais Que é muito fácil Ter 10 serpentes Ou mais Ela vai gerar um shield Para os aliados Igual a 5% Para cada serpente Em campo Por uma rodada Então ao invés De ela ficar curando Todo mundo Ela vai gerar um shield De todo mundo E isso é muito bom Principalmente com compis De cura Porque o aliado Vai ficar com a cura Como fala O PV no máximo E ainda vai ter o PV extra Do shield Ó Delícia Dá para quem já joga aí Com o shiryu divino Shiryu coloca o escudo Aí depois dessa hora Cura o aliado Tudo de volta Sabe como é que é O aliado fica com Um PV absurdo E após 20 serpentes Quando o escudo terminar Ela restaura 100% Do PV em escudo Isso aqui ficou estranho Mas na tradução do dan Ficou assim ó No início de cada rodada Se a Pandora tiver 20 marcas E o escudo da Pandora Logical Se não for quebrado No final do turno O HP da Pandora É restaurado Igual a 100% Do valor do escudo Que sobrou Então por exemplo Ela tinha lá O escudo dela Ela gerou um escudo De 30 mil De dano Só que aí na luta E tal Causaram 20 mil De dano nela Ela ficou ainda Com um escudo de 10 mil Esses 10 mil Vai virar cura Pra ela E como vai iniciar Uma nova rodada Ela vai gerar Um novo escudo Tá vendo Ela vai ficar muito tanque Ela gera um escudo absurdo Nela E mais um escudo Estra Não tão absurdo Mas Estra nos aliados Então ela tá Bem interessante aqui Lembrando que isso aqui É passivo né Então ela vai gerar Esses shields Sem gastar energia Isso aí é muito bom Eu acho que até controlado Ela tem chances De usar esse escudo também Eu achei bem OP E esse último skill aqui Cada aliado no campo Receberá uma camada De serpente fantasma Limite de no máximo 250 Para cada serpente no campo Aumentará o ataque dos aliados Em 0.75 Então vamos pegar aqui A calculadora Se a gente tem 0.75 Vezes Vamos colocar aqui Na rodada 1 Na rodada 2 Ninguém foi eliminado Então vai ter 14 ações 14 não 6, 12 24 ações 6 sua 6 do inimigo Então no início da rodada 3 Vai ter um bônus De 18% De dano Então assim É um É um bônus Crescente de dano Que eu achei Bem da hora Então é isso Bem simples aqui também Aqui também É uma outra skill Que aparentemente Não precisamos ter No level 5 Vamos ver como Que vai ser A facilidade De deixar esse acúmulo Com 150 vezes 200 vezes Eu acho Que essa skill Poderá sofrer Alterações também Obviamente Eu acho Que ela ainda Vai sofrer alterações Normalmente Sofre né Mas Eu não acho Ela tão OP assim Tá Achei ela Peculiar Tipo Cain Não é ruim Mas pode ser útil Tipo isso Então vamos Mostrar aqui O defeito dela O defeito dela Galera Vocês vão ficar Chocados Nova casa Isso mesmo O que que isso Abre portas Que talvez Se eles continuarem Nessa vibe De ficar lançando Vários personagens Do The Lost Canvas Teremos finalmente Os espectros Do The Lost Canvas Já que Acredito que Essa casa aqui Vai ser dos espectros Então a gente vai Esperar aqui O Cagarro O Verônica Que são grandes Candidatos aí Para aparecer Os deuses dos sonhos Que são S Então eles poderão Aparecer aqui Inclusive os S S também A fusão dos deuses Dos sonhos E por aí vai Beleza Então é isso Esse vai ser o problema O defeito dela Mas como ela é suporte Então o dano dela Talvez possa ser O dano dos aliados Com o buff Com o revive Então Ela só vai ter Um pouquinho De sobrevivência menor Então vamos ver Aqui a gameplay Para vocês Eu vou acelerar aqui A gameplay dela É bem de boas Então estamos Na rodada 1 Vocês vão ver Que toda vez Que agir Ela está colocando Um buff Tá vendo Dois 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 Então toda vez Com esse buff Aqui Tá buff de ataque Né Física e cósmico Mas Quando lançarem Ela Ela vai ter um buff Próprio Acredito eu Já que o buff Dele era de 0.75 Talvez não Mas eu acho Que vai ser um buff Próprio Então tá vendo Ela já colocou 6 Então é só você Multiplicar 0.75 Vezes 6 Vai dar uns 5% De De dano aí De bônus Então ela atacou Ataque básico flop Aí os inimigos Vão atacando Ela vai buffando Todos os aliados Isso mesmo Então aqui Ele vai usar O revive Do guilt Revive do guilt Não né O sacrifício Do guilt E olha só Só tá acumulando Tá vendo O cara Ela É um personagem Bem interessante Na hora que revive Você seleciona a carta Do personagem Falecido Ele já vai reviver Com a temática Do espectro de Hags Com todo roxo Só que aí Com o PV Superior Ao do Hags Porque Ela vai ter Se for level 5 700% Então vamos lá Ele tá pensando aqui Possivelmente Ele tá falando também Tá galera Lembrando que o Caxe Ele fala em espanhol Então quem quiser Ver a live dele Tem mais de uma hora e meia Fique à vontade Reparem aqui na Pandora Ela não vai ter Coo Time Mentira Teve Coo Time Aqui Só que Vai ter uma vez Que ela não vai ter Coo Time Acho que pra reviver Depois que ela reviver Porque o revive dela Agora vai mudar Vocês vão reparar Não Na próxima vez Vai ser na rodada 5 Então vamos aguardar aqui Ele vai sacrificar o Xion Não sei por que Ele sacrificou o Xion Já que o Xion ali Ele fica como vivo ainda Ele é considerado Viva ainda Como espectro Com a sua pós vida Ali tá mostrando o buff Tá dando aqui Vamos ver Atacou ali Ah não Mentira Ela não pode utilizar Galera Porque tem 6 unidades Foi igual eu falei Na análise da gameplay dela Ela não pode reviver Quando você tem 6 unidades Ela só vai reviver Quando você tem 5 ou menos Tá uma coisa aí Que eu acertei Na análise dela Tá O shield também Eu acertei Olha só Então aqui Vai aparecer o Xion Só que aí Na hora que você revive o segundo Olha o que acontece Quando você invoca 2 Ele vai atacar imediatamente E vai embora imediatamente também Sacou esse período da coisa Por isso que talvez O ataque básico dela Flop um pouco Porque dependendo da luta Você vai somente Ficar revivendo aliado Pra ter um ataque melhor Do que o dela Então tá vendo Não teve cool time Então por isso que eu acho Que deve talvez Ser um erro aqui Do servidor de teste E vamos ver na versão final Como é que vai ser Se vai ficar com cool time Ou não Mas eu acho que deveria ter Cool time Porque isso fica Embora eu acho Que ela deve ser melhorada Não sei Eu acho que sim Mas Fica roubado Essa skill dela É bem roubadinha Aí ela reviveu Tá vendo Quando é o segundo revive Ele ataca imediatamente E vai embora Quando é o primeiro revive Ele fica em campo Fica com ponto de vida Igual é o Igual é o O ataque cósmico dela Ela recupera a vida Igual o ataque cósmico dela Então no geral Eu achei ela bem interessante Deixa eu mostrar aqui Uma outra gameplay dela aqui Tem vários gameplays Afinal de contas São duas horas de gameplay Então fique à vontade aí Pra vocês Dar uma conferida Ele não tá usando ela Aqui pro 5 Tá Tá aqui 1, 4 4, 3 Alguma coisa assim O legal dela É que ela não vai ser Uma personagem cara Como é a comandante Pandora também E comenta aí O que você tá achando Da Pandora Lost Canvas Eu achei legal Eu não achei OP Mas achei ela Bem legal Vamos ver Como que vai ser isso Em gameplay Vamos ver se o buff Que ela vai dar Nos aliados Vai ser OP ou não Esse buff E um dos diferenciais Nela é esse buff Que ela vai aplicar Passivamente Também nos aliados O revive É uma mecânica Um pouquinho lenta Afinal de contas Ela vai começar a jogar Depois que alguém falece Isso aí eu já não gostei Mas aí ela tem esse buff O dano que ela causaria Seria o dano extra Que ela tá aplicando Nos aliados Sacou o esperto da coisa E tem um shield também Você pode reparar aqui Olha o shield Que ela colocou Então ela tá fazendo Muita coisa Mesmo sem reviver Só que ela fica Tipo um poste de buff Sacou? Um poste de shield Um poste de 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 buff de ataque Só que os ataques O buff de ataque dela Aparentemente vai ser Um pouquinho lento Né? Você vai começar a ver isso aí No decorrer da luta Prolongando demais a luta E logicamente Com o teu duplo turno Tapinha e tal Ela vai buffar demais Aí também o seu time Né? Ela tem 39 ali ó Ela vai gastar o buff dela Ela não tá gastando o buff dela Tá vendo? Eu não sei se ela vai consumir O buff dela ao reviver aliado Ó o Sukiô já vai jogar aqui ó Já reviveu o Sukiô Roubadíssimo né velho Dependendo de quem que você revive Vai ficar bem roubado Imagina você revivendo o Shiryu Divino Saca? Dependendo de alguns aliados aí A Pandora poderá ser possivelmente Um daqueles personagens Chamariz Que chama ataque pra ela Pra... Senão vai causar muito trabalho Tipo o Sasha Você tem que eliminar a Sasha primeiro Senão vai encher o Raid Saki Você ficar atacando os outros aliados E tal Eu acho que a Pandora vai ser Mais ou menos essa vibe aí também Vamos ver aqui Mas eu gostei Eu gostei da Pandora Não achei ela quebrada Mas achei ela interessante Olha lá os skills dela 4, 4, 3, 1 né Ele não tá usando ela ainda Full 5 Mas na aprovação Na gameplay anterior É tudo 5 né Aqui não Aqui já é mangá E mangá Ele não deixou ela tudo 5 Tá vendo que ela tá com 55 selos Na rodada 5 Então por isso que eu acho Aquela skill level 4 Ah skill 4 dela Pode haver alterações Por causa que Tem um lance do Nossa Até chegar a 250 Muita coisa E também vai ter Também que pensar Em alguns componentes do time né Tipo assim Será que todo mundo Que você aplicar ali Vai ser interessante reviver Tem esse lance aí também Vai combinar com a Persephone né Talvez o seu aliado falecendo Aí você A Persephone vai tacar os aliados Que faleceu Cara gostei O review dela É bem diferente Mas é isso Não tem muito mais Que apresentar sobre A Comandante Pandora Comenta aí O que você achou dela Eu curti Obviamente Curti ainda mais Porque ela não Aparentemente Se não sofrer alterações Nas suas skills Ou umas alterações Muito grotescas Ela vai ser uma personagem Bem barata Creio eu E é isso galera Comenta aí O que vocês tem a dizer Sobre ela Que talvez futuramente Eu tenha algum vídeo dela novo Ou quando ela sair Nos lugares sagrados Na próxima quarta-feira Eu comento aí com vocês Algumas coisas Vocês podem até mesmo Me inspirar aí Na análise dela Beleza? Aí nos comentários Então vou ficando por aqui Não esqueça do seu like E se inscrever se é novo por aqui E fui E se inscrever se inscrever 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 E se inscrever E se inscrever E se inscrever